Você já virou a minha fã, conta minha fragança, Salorão Johnny pra mim só se flow blue, você sabe que eu não bebo muito Lata do seu corpo, eu só degusto, sempre que teu colo tem assunto Eu sou meio bruto, mas contigo eu sou um gentleman Eu supero a saudade, como tão longe, bang O perfume que eu tenho, é perfume de ladrão Se você tá bobeira, rouba teu coração Bandei Shakespeare, eu prefiro Cussoza Na minha rosa é puff puff nas minhas asas Minha mão no teu piercing, no teu estilo Sua bunda deveria ser estudada pela NASA Você me viu passando, e acabou se impressionando Quando vi um negão chegando, ou quando vi a minha corrente brilhando Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano As bitch antigamente ignoravam nadinha Tô ficando rico, vou comprar uma bim Olha pro meu saco, parecendo goldman Tô apaixonado pela sua maritime Vou fazer chover, pacote, grana, make it rain Você cheia de lobo, quase já não tem cem Toda vez que vem na minha casa, forte bem Transorante toda, escutando, mas vendei O perfume que eu tenho, é perfume de ladrão Se você tá bobeira, vou roubar teu coração Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano Você já virou a minha fã Cada meia fragança, seu alohan Johnny pra mim saciflo ou pro Você sabe que eu não bebo muito Lata do seu corpo é só degusto Sempre que teu cola tem assunto Eu sou meio bruto, mas contigo eu sou um gentleman Foda, supera a saudade como tamo longe, bem O perfume que eu tenho, é perfume de ladrão Se você tá bobeira, vou roubar teu coração Bandei Shakespeare, eu prefiro Coisa e Souza Da minha rosa puff puff na minha asa Minha mão no teu preço, no teu estilo Sua bunda deveria ser estudada pela NASA Você me viu passando, e acabou se impressionando Quando vi um negão chegando Quando vi a minha corrente brilhando Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano Bandei, eu acho que cê tá a minha mano Eu tô me sentindo preto, uano O perfume que eu tenho, é perfume de ladrão Se você tá bobeira, vou roubar teu coração O perfume que eu tenho, é perfume de ladrão Obrigado.